Então, porque a Ana está pronta aqui para entrar no ar e ela vai falar um assunto bem legal que é sobre turismo e que o Paraná ficou entre os quatro estados mais visitados, isso é muito legal e acho que é por conta também dos navios que chegaram aqui em Paranaguá na temporada, né Ana? Exatamente, Tony, boa tarde mais uma vez para você, você que nos acompanha, o Bratur divulgou uma pesquisa referente ao primeiro semestre desse ano com relação ao turismo de estrangeiros e o estado do Paraná foi o quarto estado de todo o nosso país que mais recebeu este tipo de turistas, né? Ficou atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul. Além disso, o Paraguai e a Argentina, que fazem fronteira com a gente, foram os países que mais enviaram, né? Que fizeram envio desses turistas aqui para o nosso estado. Quando a gente fala do meio de transporte que chegam até o nosso estado, a via terrestre é o que mais teve, né? Que concentrou o número de turistas internacionais. Foram ao todo 485.825 visitantes por meio que chegaram até o nosso estado por via terrestre, sendo que nos três primeiros meses do ano a gente teve a maior concentração. Muito se dá até mesmo por aquele período de férias, né? Em que foram 344 mil estrangeiros chegando ao estado do Paraná. Uma outra via que também teve essa grande movimentação foi a via aérea, muitos chegando de avião. 13.905 turistas que desembarcaram no estado do Paraná, então, por esse meio de transporte, por meio dessa via. E a gente tem também a via marítima, né? Que muito se fala desses cruzeiros também teve essa outra movimentação. Então, reforçando toda essa parte do estado do Paraná, essa preocupação com o turismo e como isso tem sido positivo e tem sido revertido em números, como é o caso desse balanço referente ao primeiro semestre. Tony? Exatamente, nós temos atrativos turísticos aqui no Paraná maravilhosos, né? De um lado, Foz do Iguaçu, que é recorde, né? Sempre é recorde na visita de turistas. Do outro lado, a gente tem o litoral do Paraná, que é uma maravilha, uma beleza. Agora, com os navios, aqueceu muito isso. E temos Curitiba, né? Muita gente vem conhecer Curitiba, que é uma cidade com características europeias e todo mundo tem uma curiosidade muito grande, a modernidade da capital do estado. E aproveita, às vezes, um pacote só, né, Ana? Exatamente, Curitiba tem essa possibilidade, né, Tony? A gente fala do ônibus de turismo, não precisa ser final de semana para ele estar cheio. Tem muitos parques também. Os turistas que chegam até a capital gostam, né, de estar em contato com a natureza, conhecer um pouquinho mais dos parques, dessa beleza. Quando a gente fala, aqui do litoral, um dos pontos mais visitados é a Ilha do Mel. É o segundo ponto que mais recebe esses turistas. E, como você disse, também tem Foz do Iguaçu, com as cataratas, o Parque das Aves. Enfim, o que não falta é destino dentro do nosso estado paranaense. Exatamente. Obrigado, querida. Até daqui a pouquinho.